Cumprimentos ao telespectador da Bande Piauí, muito boa noite Francisco, boa noite ao nosso telespectador Bande Cidade neste 30 de abril, terça-feira, voltando aqui da capital federal com a reportagem Bande no Congresso Nacional, exclusivo para a Bande Piauí. Olha Francisco, muito aquém do esperado a movimentação de parlamentares nesta terça-feira aqui no Congresso Nacional. Tinha-se até a expectativa da instalação da Comissão Especial da Reforma da Previdência, mas até esse início de noite são muito poucos números de parlamentares presentes aqui na casa. E claro, ficará tudo para a semana que vem, já há uma expectativa inclusive de votações e de instalação desta comissão na próxima segunda-feira. Na semana que vem vamos ter realmente uma semana cheia de segunda a quinta aqui em nível de Congresso Nacional, com a participação dos parlamentares na Câmara e Senado. E muitos temas que vão estar em debate, como a questão da reforma da Previdência, o projeto anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro, e até a cobrança em cima de outras reformas, como a reforma política, a reforma tributária, que vão também passar por esta casa. Nós conversamos com a reportagem Bande com a deputada Rejane Dias, ela falou com a gente desse trabalho legislativo, e até do seu posicionamento como integrante do Partido dos Trabalhadores, que faz oposição ao governo federal, mas com responsabilidade no acompanhamento das matérias aqui no Congresso. Para as áreas essenciais, educação é uma delas, saúde é uma delas, segurança pública com certeza. Nós temos um outro aspecto aí, que são as emendas. Então, na legislatura passada, foram aproximadamente 60 milhões que destinei das emendas do nosso mandato para diversos municípios do estado do Piauí. Investimento para adquirir ônus escolares, investimento para construção de unidade básica de saúde, investimento para poços, abastecimento d'água, que a gente sabe que também é importante, entre outras demandas que a gente entende que também são necessárias para melhorar a vida do nosso povo. Então, vou trabalhar com essas emendas, mas independente das emendas, é claro, buscar, mesmo, vamos dizer assim, estou no Partido dos Trabalhadores, é um partido que deverá fazer oposição ao governo. Mas, da minha parte, será uma oposição responsável, uma oposição programática. Defender aquilo que é bom para o Brasil e para o povo brasileiro, eu não vou deixar de fazer isso. E, evidentemente, aquilo também que for apresentado como algum projeto, diria, alguma coisa que retire o direito dos trabalhadores, eu não vou ser a favor, principalmente prejudicar aqueles que mais precisam do poder público. Então, eu vou fazer isso com muita responsabilidade, pensando muito no país, pensando muito mais no povo brasileiro. Está aí a deputada Regiane Dias conversando com a nossa equipe. Nesta terça-feira de Notícias de Brasília, reportagem de Napoleão de Castro.